No cara-a-cara com Diogo Fernandes, parte para a bola o médio nierlandês, bate com Ackman e marca. Internacional sub-20 para o Portugal, ele vai dar o exemplo do capitão Gabriel Brás, será o primeiro a assumir. Fez a central que acabou com ponta de lança na equipa do Futebol Clube do Porto, num momento do desespero. A liga internacional sub-20 português, Gabriel Brás, com Tristan Kajsten, bate o central e marca. A tranquilidade e o respirar fundo, sobretudo o alívio, porque a bola passa ali, Kajsten, temos a enharcandê. Bem mais apagado do que o habitual. Muito bem de game. O quarto guarda-rede-se nierlandês, olha Kandé, à procura do empate e falha. Tenho ideia de que sim. Não. Ok. A provocação. Sim. Não há aqui nenhuma infração no momento da defesa. Bom será o central, Ryan Adikala. Com possibilidade para aumentar a vantagem do Aze. E defesa. E voou para manter o foco do Porto golar. E é o Gil Martins. Este é um momento importante. Pode ser o igualar dos penaltis para o Porto. João Martins. Deixe-se dos pontapés de penalti. É o Smits que vai marcar. Ele que entrou durante a partida. O Porto melhorou com a entrada do João Teixeira. Vamos ver se... Consegue... A tentar entrar na mente dos jogadores do Futebol Clube do Porto. João Teixeira. A partir para a bola. E a marcar. Bem, nada valeu. Olha o jovem guarda-rede-se nierlandês. De todo. Tiraço do João Teixeira. Penalidade. Adai contra Diogo Fernandes. Arranca. O ganês. E Diogo Fernandes a brilhar. Impressionante. E aconteceu aquilo que falávamos. Falhou. O melhor em campo. O Adai. Grande defesa do Diogo Fernandes. E claro. O Gonçalo Sousa. Se marcar, temos o Futebol Clube do Porto a afastar o campeão em título da Youth League. Momento decisivo para Gonçalo Sousa. Pode colocar o Porto novamente nos quartos de final. Bate Gonçalo Sousa e marca. O Porto está apurado para os quartos de final. Então é foi o League. Venço. O Porto está apurado para os quartos de final.